É, filho, desse jeito ali teu vicerina É o pau quebra daquele jeito, tá ligado ou não, é? É o bolo e bolo, é o mexe, mexe, o corpo sobe, o corpo desce Para no movimento, para no movimento É o bolo e bolo, mexe, desce, o corpo sobe, o corpo desce Para no movimento, para no movimento É o bolo e bolo, vem, 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 vem pra cá É assim que eu gosto, não tem mistério, é só dançar O bolo, 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 o bolo É irresistível, é o paciente, é bom, é muito gostoso O swing, massa bacana, esse bolo é do bolo É o bolo e bolo, é o mexe, mexe, o corpo sobe, o corpo desce Para no movimento, para no movimento É o bolo e bolo, mexe, mexe, o corpo sobe, o corpo desce Para no movimento, para no movimento É o bolo, 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 Vem, 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 vem pra cá Vem, 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 vem pra cá O natão, o natão, o natão, o natão Vem, vem, vem pra cá O natão, o natão, o natão, o natão Meu pacote é massa Para não morrer, para não morrer Para não morrer Para não morrer